Vocês já repararam que a obsessão da direita brasileira é uma obsessão diferente da obsessão da direita dos outros países? Aqui, talvez pela presença do Olavo de Carvalho, que é um perturbado mental e muito burro, a nossa extrema-direita está combatendo o comunismo. Sim, verdade, não tem mais nenhum país comunista no mundo, ninguém mais é comunista, nem os que sobrou de partido comunista, as pessoas são comunistas, no máximo são social-democratas, e esse pessoal da extrema-direita está combatendo o comunismo. Então, veja só, nós poderíamos pensar aí que o que restou de alguma coisa que foi chamada de comunismo? Coreia do Norte, Cuba e a China. A China tem propriedade privada, é uma ditadura capitalista. A Coreia do Norte é uma simples ditadura, não se pode nem falar de socialismo ali, é uma simples ditadura mesmo, um resto do que foi a União Soviética. Cuba já tem propriedade privada também, agora inclusive com rotatividade no poder, não é eleição direta, mas já é rotatividade no poder, talvez logo tenha mais do que o partido único. E a Venezuela, que todo mundo fala que é socialista ou comunista, obviamente não é, porque ali nem houve revolução nenhuma, nem foi abolida a propriedade privada, dos meios de produção, nada. Ali é simplesmente o chavismo, o resto do chavismo que também não deu certo. Então é muito estranho que exista qualquer defesa que você faça dos direitos humanos, qualquer defesa que você faça da democracia liberal, qualquer coisa que você faça de bom senso, com defesa das mulheres, defesa dos homossexuais, defesa dos índios, defesa do nacionalismo brasileiro, da proteção da pátria, tudo vira comunista para eles. Para essa extrema direita. Inclusive o próprio Bolsonaro alimenta isso. Eu não sei se ele chega a ser tão estúpido a ponto de acreditar nisso que o Olavo de Carvalho fala, mas eu acho que talvez acredite. Os filhos dele acreditam. Os filhos dele acreditam. Eu acho que no caso dele ele fala mais até por retórica porque ele já viajou e sabe que não existe nada disso. Agora, o mais estranho é a ideia deles, de que o mais estranho é eles não perceberem a seguinte coisa. Se todo mundo que eles chamam de comunista fosse comunista, o Brasil seria um país comunista. Se todo mundo que, no mundo, por exemplo, o Olavo de Carvalho é tão maluco que ele acha que há empresários capitalistas, tipo Soros, que são comunistas. Por que o cara seria comunista se ele é um empresário e se ele se dá bem no capitalismo? O cara não percebeu que benfeitorias sociais para a população fazem com que todo mundo tenha renda e todo mundo tenha renda e todo mundo vai comprar nas empresas que vão produzir mais. O cara não percebeu ainda que ele está sob o capitalismo. Qualquer coisa que vai fazer pelos pobres, ele acha que é comunismo. Então, chega a ser ridículo. Se tivesse a quantidade de comunistas que ele acha que existem no país, fazendo a cabeça exclusiva, inclusive, da juventude nas escolas, nós teríamos já há muito tempo um mundo inteiro comunista. Na verdade, e não é uma questão de, ah, porque o comunismo nunca existiu. Não, existiu o chamado socialismo real, a União Soviética e seus satélites, que caiu como um castelo de cartas. Caiu como um castelo de cartas. achar que alguém está propondo, a ONU comunista, esse é mais fantástico ainda, a ONU seria dominada por comunistas. Imagina os árabes e o Estado Islâmico comunista, eles são o oposto disso. Então, você veja que é uma completa loucura, uma completa desinformação. E aí, a hora que você olha, e muita gente que apoia esse tipo de coisa, tipo Bolsonaro ou Léo, Olavo de Carvalho, se é que consegue ler, porque essa pessoa é tão... Às vezes tem curso superior, porque são ricos e conseguiram fazer curso superior. Mas o entendimento que esse pessoal tem é tão tosco que a gente imagina que falte um... Que seja um problema mesmo mental, que seja uma questão de ser limítrofe. Porque limítrofe passa em universidade vagabunda também. O sujeito vai fazendo os cursos lá e é empurrado para fora, acaba tendo um diploma. E muito do que os filhos do Bolsonaro falam é impressionante da incapacidade de eles perceberem que é logicamente improvável que seja verdade isso. Qualquer um, qualquer um. O mais estranho ainda, tem alguns que são mais loucos, que eles acharam que todos esses anos de regime democrático, nós vivemos sob o comunismo. Ou seja, para eles um parlamento funcionando já é o comunismo. Quando na verdade um parlamento funcionando, com vários partidos, é o oposto do comunismo. Você percebe que há realmente, nas Olavetes, no Olavo de Carvalho, no próprio Bolsonaro, uma disfunção mental de entendimento das coisas simples. O Bolsonaro outro dia falou que nossa educação está tão ruim que os jovens não sabem fazer uma regra de três. Mas ele não sabe fazer uma regra de três. Não sabe. Inclusive porque ele, para decorar coisas, ele precisa pôr na mão. Então nós estamos diante de uma situação onde é diferente das outras direitas do mundo. Não estamos lidando com o Trump ou com o Le Pen. Nós estamos lidando com alguém que se for fazer um teste de QI, nele, no Olavo, nas Zulavetes, nas Bolsonaretes, esse pessoal mais fanático, fazer um teste de QI, vai dar alguma coisa próxima de símio. É isso.